Programa patrocinado por Universidade Europeia. Olá, meu nome é João Cícero Carvalho, sou o Diretor-Geral de Inigone. Inigone é uma empresa que se foca no universo do gaming, nomeadamente na produção de transmissão de videojogos e de eventos, na organização de competições profissionais e na criação de ativações de marca. Nós focamos-nos muito num universo muito específico dos videojogos, que são mesmo os esportes, mais conhecidos por esportes eletrónicos. E eles chamam-se esportes eletrónicos exatamente por isso, porque tem um paralelo com o desporto. Existe todo um espetáculo exatamente igual a um desporto. Existe um estádio, por norma, que é os eventos, a arena, onde os jogadores participam e o público os acompanha. Existe um campo, que neste caso não é um relevado nem um pavilhão, mas é mesmo dentro do jogo. Podem ser jogos individuais, podem ser jogos de equipa. Temos jogos como a League of Legends, que é mais fantasia, e personagens com habilidades. Há jogos como o Counter Strike, que é mais simulação de guerra. Há jogos de estratégia mesmo, em que o objetivo é criar uma base e um exército para derrotar o adversário. Há jogos que são um bocado mistura do conceito de estratégia com o roleplay, como o Clash Royale, em que há um baralho de cartas que o pessoal depois tem que jogar num campo para eliminar também as torres do adversário. Por isso, há vários conceitos diferentes, mas o princípio é sempre o mesmo, que é um jogo que implica treino, implica estudo, implica estratégia. Se for um jogo de equipa, implica também comunicação e coordenação com os colegas. E isso, o objetivo é sempre vencer o adversário. Organizamos a primeira competição profissional em Portugal, que foi a Liga Portuguesa de League of Legends. Foi o primeiro campeonato mesmo oficial, apoiado pela produtora do jogo, e tem assim uma duração quase de um ano inteiro. Todas as ativações e os eventos que nós fazemos, por norma há uma bancada e uma audiência que pode ir ver um espetáculo, um bocado como quem vê um concerto, um jogo de futebol. Eles chegam lá a Santos e vêm os jogadores a jogar, que depois o jogo é transmitido em ecrãs gigantes. E temos o pessoal que está em casa a acompanhar a transmissão, através do Twitch, através do YouTube, que vê tudo o que se passa em direto, só que não está lá. Tendo que a única diferença aqui é o ambiente. É a mesma coisa com ver um jogo de futebol em casa, ou ver um jogo de futebol no estádio. A nível internacional, há mais de 300 milhões de fãs mesmo dos esportes, não no jogo em específico, mas no total. Nós em Portugal estimámos cares a cerca de um milhão. As audiências têm vindo sempre a subir. Portugal é um país que, apesar de ter poucos habitantes, destaca-se muito pela qualidade dos jogadores que têm. Eu acho que... não tenho dúvidas que há de surgir um Cristiano Ronaldo, ou alguém equivalente nos jogos. É uma questão de tempo. Programa patrocinado por Universidade Europeia.